Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um Shadow of Colossus Isso aí, vocês viram aí mais um Colossus derrubado Mais uma vez nós tomando na frasqueira O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o Mewtwo, que você chama o Ironcorp Tá, agora é o pássaro Esse agora é complicado de conseguir Ela continua desse jeito, né? Tá, vamos para nós Vamos lá então A gente deve ter que passar por aquela ponte ali Esses dois alicerces ali que eu não sei nem o que que são Cara, cara, difícil de... E aí Obrigado. Não, meu filho. A gente consegue descer por aqui. Não! 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 Vamos ficar com isso aqui na mão. Não, não. Vamos. 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 Isso aí eu me tomo. Não, meu filho. Tá, pra lá. Vamos lá, agro. Se fosse descer aquele lago, esse lago aqui embaixo e queimar não. Tá, até onde eu entendi o próximo é o pássaro. Aqui. Ah, olha. Ah. 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 A gente tem que vir pra cá. Beleza. É isso. É isso. Tá, vamos ver qual que é a escola. É isso. Tá, vamos ver. 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 Tá, tem um aqui na asa. Outro na outra asa. E um ponto na cauda. Tá, vamos ver. O que eu quero é subir. Tá, vamos ver. 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 Isso. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver. Tchau. 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 ficar quieto com o tempo aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.